Sucesso FM. Agora são onze e onze aqui na Sucesso FM. Você ouviu ontem aqui no contato direto as informações sobre a primeira cirurgia bariátrica realizada em Barbacena totalmente de graça, ou seja, através do SUS, que é o sistema único de saúde. Conforme anunciamos ontem, o procedimento foi realizado na terça-feira, dia dezesseis, no hospital Ibiapaba e foi feito por vídeo minimamente invasivo e durou cerca de cinquenta minutos. A paciente que aguardava na fila há pelo menos cinco anos para realizar o procedimento teve alta ainda ontem. Antes dessa semana, os pacientes de Barbacena precisavam aguardar em uma fila pra fazer a bariátrica em outras cidades. Até maio de dois mil e vinte e quatro, cerca de sessenta pessoas esperavam na fila pela operação em Barbacena. A partir de agora, a cirurgia pode ser feita em Barbacena com o conforto de estar perto de casa. A médica cirurgiã do hospital Ibiapaba Cebans que fez o procedimento, doutora Priscila Rizut, cirurgiando o aparelho digestivo, falou ao contato direto, logo após a cirurgia e explica como foi o processo cirúrgico. Nós já estamos com a ambulatória há alguns meses e hoje finalmente tivemos a primeira paciente pra cirurgia, fizemos uma gastrectomia vertical, uma paciente com obesidade, com medicação, né? A cirurgia correu tudo bem, não tivemos nenhuma intercorrência, agora ela vai receber dieta oral, né? Então a gente já começa a alimentação e amanhã o que nós esperamos é que ela já esteja em casa depois do almoço. A doutora Priscila explica também quais são as vantagens da bariátrica em Barbacena. Eu sempre tento reiterar isso com os pacientes que passam, né? O privilégio que eles têm de estar em Barbacena, estar dentro desse serviço, porque nós conseguimos atender a obesidade conforme a complexidade da doença exige, né? Nós temos meio que multidisciplinar e toda dentro do hospital e isso graças à Prefeitura, Secretaria de Saúde, que tem estimulado bastante o programa. Há um acompanhamento longo, pré e pós-operatório, né? Esse paciente ainda vai ficar comigo um bom tempo aí e felizmente nós vamos enxergar muitos resultados e uma melhor na qualidade de vida dela, certamente. A paciente de trinta e cinco anos, Tatiane Ferreira Neves da Silva, que foi submetida à cirurgia bariátrica, em entrevista à Rádio Sucesso, falou sobre a espera, na expectativa de conseguir o procedimento e como ela se sente agora no pós-cirurgia. A minha expectativa, né? Foi grande, que demorou cinco anos a minha cirurgia. Eu fui a primeira a fazer cirurgia bariátrica em Barbacena, fui muito bem tratada, assim, excelentemente com os profissionais, tô passando muito bem e assim, foi ótimo. Nada aquilo, todo mundo falava de medo, nada, nada, nada. Assim, a equipe é maravilhosamente um espetáculo, nota mil pra eles, porque cuidado com a gente muito especial. Ok, parabéns aí a equipe médica da da cirurgia do Ibiapaba, a doutora Priscila Rizut, que é a cirurgiã do aparelho digestivo, parabéns aí a paciente Tatiane e a gente deixa os nossos agradecimentos aqui também a equipe de comunicação da do hospital Ibiapaba Sebanza, através do Ricardo Rios e do Edson Brandão, que foram facilitadores para que a gente trouxesse essa matéria ao ar aqui pra vocês e as informações que trouxemos ao ar ontem também. E também parabéns a a Secretaria de Saúde e a gente lembra que para a cirurgia via SUS, o paciente é encaminhado pela Secretaria de Saúde de Barbacena ao hospital Ibiapaba, que faz todo o acompanhamento e preparação do paciente antes da cirurgia. Vale lembrar que o serviço é feito a partir de uma parceria entre a Prefeitura de Barbacena, Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde e o Hospital Ibiapaba. Como dissemos, desde dois mil e dezoito, há cerca de sessenta pessoas na fila da bariátrica e aproximadamente vinte e quatro já fizeram avaliação, conforme explica o secretário municipal de gabinete, Gustavo Ferreira de Souza. Bom dia, Rogério, bom dia ouvintes da Rádio Sucesso, prazer imenso falar com vocês por aqui, trazendo mais uma notícia boa pra população, nós conseguimos realizar aí a primeira cirurgia bariátrica, cem por cento SUS, no nosso município, fruto aí de uma política de redução de filas, advinda do Ministério da Saúde, mas com um trabalho imenso realizado pela Secretaria de Saúde em parceria com o Hospital Ibiapaba. E a gente já aproveita pra agradecer aí toda a diretoria e equipe médica por realizar esse trabalho. Mas, Rogério, nós estamos com uma fila de mais de sessenta pacientes aguardando essa cirurgia e agora a gente já inicia essa redução com essa primeira cirurgia, um investimento de mais de um milhão e quatrocentos mil, já pactuado com o hospital e isso é dar dignidade pra população, sem dúvida nenhuma. Desde dois mil e dezoito, esses pacientes aguardavam, esperavam ansiosamente pra realizar esse tipo de cirurgia e agora a gente conseguiu implementar através de um bom diálogo com a diretoria do hospital e vamos conseguir atender e zerar essa fila. mais de vinte e quatro pacientes já foram avaliados e aí nesse segundo semestre a gente já começa a dar sequência a esse belíssimo trabalho realizado pela Secretaria de Saúde. Deixo aqui também o agradecimento a toda a equipe da CESAP que incansavelmente tem trabalhado pra gente entregar boas políticas públicas de saúde. Antes do procedimento cirúrgico, todos os pacientes são submetidos a um acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, psicóloga, médica endocrinologista e cirurgião. Esse procedimento, como disse a doutora Priscila durante a entrevista, também acontece durante e após a cirurgia. A cirurgia bariátrica é um procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave. Ela ficou conhecida como redução do estômago porque muda a forma original do órgão e reduz sua capacidade de receber alimentos, dificultando a absorção de um número exagerado de calorias. Segundo informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, aproximadamente zero vírgula dois por cento dos brasileiros com obesidade grave, nos graus dois e três, conseguiram realizar a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde, totalizando sete mil quinhentos e onze, assim cirurgias em todo o país. Isso no ano de dois mil e vinte e três. O contato direto está no ar e você bem informado.